Dizer boa tarde, acho que não é mais necessário, porque já cumprimentamos tudo. E nas segundas e segundas-feiras de cada mês, temos os acadêmicos aqui, nesta casa, que ocupamos desde 1976, portanto há 45 anos. Alguns hoje não puderam vir, tiveram problemas, mas aqui estão o Cômulo, Felipe, o Álvaro, a Jô, tem um nome, a Maria das Graças e a Ivanda. E o Zé Roberto. Está atrás. E outros, o Francisco teve o problema de uma reunião, e o Getúlio também, outros vão para a palestra e outros não. Então, houve um imprevisto hoje. E esta casa foi uma doação de um insígnio e generoso acadêmico, o Sr. Consilson Barbosa Leão, e a sua esposa, a Dona Laura Medeiros Freitas Leão. E a Covid nos afastou desta casa durante esses dois anos.